Sempre elegante, ignorar o tábio não é ser ignorante Levanta a camisa e gira enquanto eu rouba a cena Tu é do brinde figurante, uns lucro na mão e não tem uma pistola Pra passar quem tenta me jogar de bola, muito blá 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 Isso aí nem cola, tá falando muito Vamos já começar fazendo improvisado Eu vou esquecer com um chacal pra fazer meu legado Porque cê sabe Tony chega pra improvisar Massimo respeito chacal que voltou a batalhar Massimo respeito e eu vou te falar Massimo respeito é medo de me atacar De novo levo se eu te mato, não é exposto MC Johnny pra mim você é um gosta Eu vou te atacar porque cê tá sem alça Eu vou te atacar porque tua criança ainda tá de fralda Bagulho é muito sério, calça pra o tal É Tony MC que chega pra matar esse vacilão É um fralda de não proceder Eu caguei, veio em uma merda E assim, tira isso é você Eu te mato, o freestyle é cabuloso Sabe que é melhor formato Cê sabe que eu te mato e pego a visão da ideia Do jeito que tu é pequeno, tu nem é nenhuma diarreia Tua agulha é muito sério na moral Cê vai entrar aí no bando, cê vai passar mal Tu é muito feio, não me entende Meu goleiro pra mocia dá até prisão de ventre Tua agulha de ventre, eu vou te matar Sabe que essa carro é pronto pra improvisar Dá até prisão de ventre Sabe que eu vivo contigo e agora eu vou fazer a prisão de mente Tua agulha é muito sério na moral, tô tranquilão E agora eu chego mano e acabo com esse fusão É prisão de ventre e é prisão de mente Botou o aparelho e virou uma prisão de dente Colou a pintura Colou, 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 colou Sol, colou Chega alguém, eu vou soltar o copo, meu senhor. Seu nome é raio, gente. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai piranha! Vai! Eu sou criança e vou nesse pique. Olha aí, traga aí o Johnny e falei, ô, o perro existe. Eu vou te matar. Sabe que é chegar o que tá pronto pra improvisar. O que te ganhar não vai ser meu presente, seu vacilão. O perro pode existir, mas o papai noel não existe, não. Bagulho é sério como é, se tu fosse o papai noel, pô esse coquinho tá lá na chaminé. Sabe, mano, essa é nota. Seu presente eu não vou sem embrulhar a derrota. Que bagulho é doido, sabe, sem pederancia. Seu presente ia ficar bonito alguns dias. Bora de calor, deixa que seja mané. Tu é magrinha e cabeçudo igual meu polegar de boné. Vê se não quer essa. Olha aí que parece. Sabe, mano, que desgraça. Tu é magrinha e cabeçudo, meu polegar de uma graxa. Sabe que eu sei que é o que eu tô aqui, nem pra mim. Esse é pau. Esse é pau. Se botar o tênis igual um pão doce, fica igual o meu bilão. Bagulho é muito sério, estrói. Tu é pequeno e eu não vou é que gastar o seu tabão. E esse é galo. Sem empate. Tu igual essa touca. Parece meu pau camisinha de chocolate. Que bagulho é doido, eu vou te matar. Se liga, reguinho, que hoje é aqui pra tu andar. Eu chego no freestyle pra te dar tua vida. Pra que que tu vai usar tua vizinha de tua criança? Você tá vizendo ainda. Bagulho é muito sério. Vai até da cambalhota. Coco grande pra caralho, criança. Nunca viu a xoxota. MC Johnny e MC Chacal. Barulho, quem gostou da rime do freestyle do MC Johnny? Muito barulho pro MC Chacal. MC Chacal. MC Johnny. Chacal classificado para a semifinal. Ex-familha.